Reinaldo Siloto, direto aqui do Bunker Tecker do TechZoom, para te falar sobre uma verdade universal e polêmica. Nem todo mundo nasceu para trabalhar com programação. E tudo bem! Sabe aqueles dias que você acorda meio filosófico pensando na vida, analisando um monte de coisas que aconteceram durante o ano ou nos últimos meses? Pois é, isso aconteceu comigo hoje. Então eu quero fazer um vídeo super diferente, eu vou ler um texto que eu fiz. Eu não costumo fazer isso, eu gosto de não ter roteiro, eu gosto de falar aquilo que vem na cabeça. Mas como eu fiz um texto e eu achei legal, e esse texto é para... Eu vou publicar ele depois lá no techzoom.com.br, que é um blog oficial do TechZoom, é o site oficial do TechZoom. Eu achei legal falar ele aqui, ler este texto, e depois saber de você, meu amigo e amiga tecker, o que vocês acham. Se essa filosofia, esse momento filosófico que eu acordei hoje, faz sentido para você ou não. E a ideia é falar, o que eu vou ler aqui para vocês agora, é basicamente que nem todo mundo nasceu para ser um desenvolvedor de software. Nem todo mundo nasceu para codar. E é isso, né? Um papo super aberto que eu quero ter com vocês, e gostaria de saber o que vocês acham. Inclusive, aqui no TechZoom, vocês sabem que eu sou apaixonado, eu sou um amante. Não deixe a Cintia saber disso, do mundo do código aberto. E eu acho ele tão sensacional, porque ele possibilita que qualquer pessoa tire a sua ideia do papel e coloque em prática. Então, se você quer criar um site, você não precisa ser um programador. Você pode usar um WordPress da vida. Se você quer lançar produtos, vender produtos digitais ou produtos físicos, você também não precisa ser um programador. Você pode contratar uma empresa para fazer isso para você, ou então você usa ferramentas de código aberto, como o PrestaShop, o Magento, que é nojento. Mas, enfim, você tem um ecossistema completo na internet, na web, para te ajudar a tirar a sua ideia do papel. E este é o conteúdo que eu costumo fazer aqui no canal, é mostrar que qualquer pessoa pode sim criar aquilo que ela deseja, desde que queira e desde que tenha força de vontade para estudar e tudo mais. Mas nem todo mundo nasceu para entender programação. E é isso que eu quero falar com vocês um pouquinho agora, lendo este artigo que vai lá para o blog do TechZoom. Ah, mais uma coisa antes da gente começar. Hoje era para sair o segundo vídeo, ou o terceiro vídeo, do Nextcloud. Eu adiei para amanhã para a gente poder ter este papo de hoje. Então, amanhã, não perca, neste Tech canal, neste Tech horário, mais um vídeo sobre Nextcloud e a sua nuvem privada. Então, bora lá. Vou ler o texto, vou deixar ele também aí na descrição e vou ler ele completinho, do jeito que está aqui. Então, o título que eu coloquei é Programação não é para todos. Vou deixar esse título aí no vídeo também. E eu começo assim. Fala, Techer, né? Porque isso tem que ter. Nos últimos anos, a palavra programação ficou muito famosa. A área de desenvolvimento de software nunca esteve tão em alta e as vagas de emprego para programadores e programadoras estão também em alta. Mas, uma coisa que quase ninguém fala é que programação não é para todos. Educação e informação devem ser compartilhadas cada vez mais. Mas, é importante ter a consciência que nem todo mundo tem a vontade ou quer aprender algo. É justamente por isso que existem médicos, advogadas, enfermeiros, dentistas e etc. Cada pessoa é única e suas habilidades são únicas. E, por isso, nem todo mundo nasceu para codar. E tudo bem. Isso não é nenhum demérito. Eu continuo. Saber como funciona é diferente de trabalhar e ser um profissional da área. Acredito que todo mundo deva entender o que é programação, mas não quer dizer que todo mundo tem que ser desenvolvedor. Eu, desde os meus 10 anos de idade, o que faz muito tempo, eu sei, eu sei, queria trabalhar na área. Era doido por revistas de programação e tecnologia em geral. Mas, tenho amigos que também eram e hoje são médicos e administradores e muito felizes em suas áreas. O que realmente quero dizer é, aprenda e saiba o porquê das coisas. Mas, não se cobre demais. Existem ferramentas no mercado que vão te ajudar a criar o que precisa, sem você se tornar um desenvolvedor de software. E tudo bem. Você precisa de uma plataforma para gerenciar e controlar todas as áreas da sua empresa? Está cansado de perder dinheiro por não saber quando e como entrar em contato com seus clientes? Na Bitx24, você encontra todos os recursos necessários para gerenciar de forma inteligente o seu negócio. E não importa qual a sua área de atuação. Na Bitx24, você vai encontrar tudo o que precisa para gerenciar sua empresa de forma fácil e inteligente. Para criar a sua conta na Bitx24, é só clicar no primeiro link na descrição deste vídeo e utilizar o cupom TEX15 para ganhar um desconto exclusivo. E aí, Tecker? Gostou do texto? Como eu falei, vou deixar aí embaixo. Relendo agora, eu parei e falei, nossa, mas eu falei tudo isso mesmo? Que incrível! Porque às vezes a gente está lá digitando rapidinho e depois quando vai ler, fala, nossa, como eu pensei nisso? Então a gente tira algumas coisas da cabeça, do coração principalmente, e quando a gente externa isso, é super legal. É também mais uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Então quando você é mais jovem, você vai lá e quer fazer tudo, quer fazer tudo, mas daí conforme você vai crescendo, vai evoluindo e vai aprendendo, né? Tomando porrada da vida, porque a vida te dá porrada todo dia. É porrada, porrada, porrada. E a gente vai aprendendo como desviar, né? Porque faz parte, você tem que apanhar para, né? Então não tem jeito, a gente acaba apanhando da vida mesmo. Então você acaba aprendendo como desviar. E às vezes você até dá um, né? A hora que enche o copo, fica muito cheio, você acaba dando uma porrada de volta na vida. Mas daí com o tempo você também vai ficando mais calmo e entendendo que tudo faz parte de um plano maior. Então é isso aí, Tecker. O que vocês acharam? Curtiram esse tipo de vídeo mais filosófico, mais vamos conversar sobre algo? Se você tem alguma coisa a dizer sobre esse tema, deixa aí embaixo também nos comentários. Eu sei que é super polêmico, mas que a gente precisa se entender que nem tudo é para a gente. Tem pessoas que vão ser desenvolvedoras de software. E tem outras que vão olhar para o código e falar, meu Deus, o que é isso? Mas é importante que todo mundo saiba, assim, o que é programação, o que é lógica de programação. Porque isso vai te ajudar também em outras áreas. Então é isso que eu quis dizer. E é isso que eu gostaria de saber se você também entendeu. E se você tem algum ponto de vista diferente ou até algo que complemente esta visão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E falou, Tecker! Comecei a filmar. Estava sem a camiseta do TecZoom, cara. Não pode, não pode, não pode. Mérito, muito pelo contrário. Estava escutando a música e agora ficou na minha cabeça. É terrível. Tchau! Tchau!